Você sabe o que é a economia do silício? Eu vim até a Costa Rica, em uma das fábricas da Intel pelo mundo, para descobrir como os semicondutores impactam a economia global e as nossas vidas em geral. Eu conversei com Claudia Mouchalot, presidente da Intel Brasil, para entender esse setor que não só movimenta bilhões de dólares globalmente, mas também molda o futuro da inovação e da conectividade. Confira! A gente vem falando muito na Intel da Siliconomy, ou Siliconomia, que é toda essa onda de transformação digital cada vez mais crescente, que a gente vem passando como sociedade, como empresas, como pessoas. A nossa forma de interagir, de trabalhar, de aprender, de se divertir, tem sido cada vez mais digital. E tudo que é digital roda em cima de um processador, de um chip, e a base do chip é o silício. Hoje a economia do silício gera 574 bilhões de dólares, e isso contribui para uma economia digital de 8 trilhões de dólares, é bastante significativo. Nos últimos 10 anos, isso representou uma contribuição de 15% no PIB global, da economia tradicional, incluindo todos os segmentos, e essa parte vem crescendo duas vezes e meia mais rápida que a economia tradicional. E na hora que a gente olha esses 15% do PIB, um terço vem sido diretamente influenciados pela inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, acho que é a grande onda disruptiva que a gente está vivendo. Não é um hype, não é algo novo, a gente já fala disso há 10, há 20 anos, mas definitivamente é uma tecnologia que veio para ficar. E o letramento na inteligência artificial, o entendimento do potencial de contribuição e de transformação pode ser uma alavanca muito importante para contribuir diretamente no progresso da sociedade, no progresso das empresas, em tornar a nossa vida, a vida de cada um de nós, melhor. E isso está totalmente alinhado à missão da Intel como empresa. Comentar um pouquinho do nosso contexto Brasil. A gente tem algumas iniciativas que eu acho que é importante a gente pontuar. A primeira, alinhada à iniciativa global, a gente tem uma estratégia de AI everywhere. A Intel é a única empresa que tem AI desde o edge, da borda até a cloud, passando por computadores pessoais, pelos data centers, pela nuvem, por IoT, pelos sensores. Então, a gente olha o ciclo de inteligência artificial ponta a ponta. A Intel tem uma estratégia bastante relevante, a gente é anunciada no início de dezembro em Nova York, que é o AI PC. É uma nova categoria dentro desse mercado bastante intenso e dinâmico, que é o mercado de PC. E a gente tem a ambição, a aspiração de ter 100 milhões de AI PCs até 2025. Então, realmente, democratizar o acesso à inteligência artificial, maximizando alguns pontos de diferenciação únicos da Intel. Primeiro, essa questão da escala, a gente está falando de 100 milhões de unidades, 40 milhões já em 2024. Segundo, a Intel tem um DNA muito forte de colaboração e de trabalho com o ecossistema. Então, a gente está conversando com mais de 100 ISVs, mais de 100 empresas de soluções, de software, de aplicações, para otimizar toda essa jornada da aplicação, do software e do hardware para o desempenho da inteligência artificial. A gente vem com o diferencial da combinação de CPU, GPU e NPU dentro da nossa plataforma de AI PC, para que cada aplicação possa otimizar o seu desempenho, olhando os três perfis de processador integrados dentro da plataforma da Intel. E a gente traz, no conceito de plataforma, a Intel é uma empresa que tem mais de 20 mil engenheiros de software no mundo. Então, toda essa plataforma para o desenvolvimento de inteligência artificial, a nossa é chamada de OpenVIN, uma plataforma em padrões abertos, em como a gente atuar junto ao ecossistema, para cada vez mais a gente ter uma curva acelerada de aplicações feitas por cada um de nós, usando a inteligência artificial para melhorar, para otimizar um processo, para entregar uma experiência melhor ao cliente, para tornar o nosso dia a dia cada vez mais simples. E entrando um pouco na política de capacitação, olhando o Brasil, a tecnologia está aí, a gente vai ter o roadmap disponível, já está disponível, através dos nossos parceiros no Brasil e no mundo. Então, a gente fala de processo de tecnologia, mas tem um pilar super importante, que são as pessoas. No Brasil, a gente tem um gap de mão de obra qualificada em tecnologia, a gente estima, para os próximos três anos, um gap de 500 mil pessoas. Então, é o nosso papel, no Brasil e no mundo, capacitar as pessoas no uso de tecnologias e, principalmente, na inteligência artificial. A gente tem um programa mundial de, até 2030, capacitar 30 milhões de alunos em 30 países ao redor do mundo, em inteligência artificial. A gente lançou, ano passado, a versão Brasil do nosso programa, em parceria com o Instituto Paula Souza. Numa primeira onda, a gente espera capacitar mais de mil alunos e, numa segunda onda de expansão, a gente pode chegar até 300 mil alunos. Além desse, a gente tem um outro programa, que é o AI for Workforce, que a gente lançou em dois estados brasileiros. E, aproveitando de toda essa diversidade que a gente tem no Brasil, a gente pegou um estado do Nordeste, Bahia e outro da região Sul, que é Santa Catarina, em como, através da inteligência artificial, tornar a jornada de aprendizado do aluno na escola uma jornada mais, que engaje melhor o aluno, que melhore a assertividade na questão da educação. E, acho que um terceiro que eu gostaria de comentar, além do AI Everywhere, de toda a questão de reskilling, as ações que a gente está fazendo no Brasil, a gente tem um terceiro, que são os CPAs, os Centros de Pesquisa Avançadas. Eu vou comentar dois aqui. O primeiro focado em cidades inteligentes e o segundo focado em indústria 4.0, que é uma colaboração da Intel com grandes empresas no mercado, com universidades, para geração de soluções, de ativos, classe mundial, usando inteligência artificial para resolver os principais problemas do nosso país, dos nossos clientes, e contribuir para tornar o Brasil e as nossas empresas melhores e mais competitivas através do uso da inteligência artificial. Acho que é importante a gente entender que esse letramento em inteligência artificial para cada um de nós é um pouco a questão do falar inglês de 20, 30 anos atrás. Então, não é uma competência ou um entendimento restrito à área de tecnologia ou restrito ao CIO dentro das empresas. É algo que todos nós temos que entender como funciona e temos que nos provocar em como é que a gente pode otimizar os processos na nossa empresa, na nossa comunidade, na nossa vida pessoal, como a gente pode trabalhar de uma maneira melhor, uma maneira mais produtiva, uma maneira mais assertiva através do uso da inteligência artificial. E acho que o nosso país, com a riqueza que tem em diversidade, o Brasil, em abraçando essa pauta de inteligência artificial, a gente pode buscar uma liderança muito importante em toda a temática de SG, de matriz energética, de sustentabilidade, de clima. É um papel protagonista que eu acho que a gente tem todas as fortalezas e a gente pode contribuir ainda mais para essa agenda tão importante de SG dentro do Brasil e olhando, inclusive, a nível global.